Muito boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga. Com as graças de Deus e com a sua licença, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidade Urgente, diretamente dos estúdios da Band aqui do bairro Valeixo. E desde já gostaria de contar com a sua participação, gostaria de contar com a sua audiência. Você pode interagir juntamente conosco, mandando a sua mensagem via WhatsApp para o nosso programa. Como havia sido anunciado desde a semana passada, eu, Thiago Cuara, estarei à frente do programa Cidade Urgente, no comando do programa Cidade Urgente, durante uma bela temporada aí. E gostaria primeiramente de agradecer a Deus por essa oportunidade, pela oportunidade da vida acima de tudo. E agradecer a direção maior desta emissora, em nome do Massara, e de todos os funcionários da Band, e acima de tudo, pela direção deste programa, em nome da Camila, e de todos os funcionários que compõem o programa Cidade Urgente. E agora você pode contar comigo. Você pode, de qualquer parte da cidade de Manaus, você também do interior do nosso estado, você pode interagir, mandando a sua foto, mandando o seu vídeo, mandando a sua mensagem, através dos números que aparecem aí no rodapé do seu vídeo. Na semana passada, o programa Cidade Urgente esteve aí no bairro Cidade de Deus, foi isso? Ou foi o bairro do Canaranas? Foi no bairro do Canaranas, Cidade de Deus, não é isso? Então, na semana passada, o programa Cidade Urgente esteve aí no bairro Cidade de Deus, da zona norte da nossa capital, falando aí sobre a denúncia da falta de infraestrutura, que vinha atormentando os moradores há bastante tempo. Nós vamos relembrar como tudo isso aconteceu aqui na tela da Cidade Urgente. A última camada de asfalto foi colocada no ano de 2008. Estamos falando da rua e travessa Mindu, no bairro Cidade de Deus, na zona leste da cidade. De lá para cá, nenhum reparo foi dado ao local. Resultado de tudo isso? Buraqueira, lama, mato e no lugar do asfalto, o barro espalhado por toda parte, dificultando a passagem de veículos e pedestres. Além disso, nós temos muitas crianças, filhos nossos que estudam, e na época do verão não, mas do inverno, as crianças não podem nem ir para a escola, né? Tem uma senhora ali que já é de idade, ela vai para a igreja, né? Ela já até caiu ali, porque você viu na entrada, né? Muita lama, muito poço, né? Está prejudicando até. E nós aqui que temos carro, como os vizinhos aqui, né? Vizinhos, todos nós aqui que temos carro e moto, está sempre prejudicado, né? Os carros estão se quebrando e a gente fica no prejuízo. Todos os anos, a comunidade se reúne para realizar brincadeiras e gincanas, em comemoração ao Dia das Crianças. Mas este ano pode estar prejudicado, por conta do estado precário que a rua se encontra. Está sendo prejudicado aqui, também nessa parte de lazer, né? Onde aqui, os moradores que fazem a efetividade, né? Como faz das crianças, também tem quadrilhas e ciranda, né? Que é uma parte cultural aqui da rua, que fica prejudicado também, né? Este morador diz estar insatisfeito com a situação e mostra o carnê do IPTU. Ele pede providências às autoridades competentes. Olhe por nossa comunidade, não só os grandes bairros, né? Os grandes centros, porque nós precisamos também aqui, entendeu? Nós fazemos nossos pequenos projetos com a comunidade. Seria muito bom se o senhor pudesse olhar também por nós, porque nós também precisamos. Nós também pagamos nossos impostos e contribuímos, entendeu? Para um bem melhor da cidade. E a gente se sente excluído desse jeito. Nós gostaríamos que o senhor pudesse olhar por nós também, aqui, entendeu? Aqui pela Zona Leste também e a nossa rua aqui está sendo esquecida. A nossa rua aqui, em 2008, foi a última vez que as faltaram aqui, né? E tem ruas aqui dentro do bairro que são mais novas, que estão sendo já revitalizadas muitas vezes. E essa aqui não está vindo. É uma rua já antiga, né? E quando a gente faz a queixa, né? Coloca o problema, eles dizem que não está na programação e que vem depois e não vem. E chegou o momento de a gente agora dar o nosso grito, né? De, assim, para que as pessoas olhem, vejam e façam, né? Porque nós estamos apelando, já estamos pedindo socorro para que venha ajeitar a nossa rua. Até porque nós temos direito também, né? Pois é, de lá para cá, desde 2008, já fazem oito anos que os moradores reivindicam por melhorias no serviço de infraestrutura naquela localidade. Não é apenas esta rua e este beco. É durante toda a nossa visita, nós verificamos que o bairro, né? O bairro Cidade de Deus está totalmente tomado aí pelas buraqueiras, pela lama, pelo mato. Até parece que nós vivemos em outro mundo. Até parece que nós vivemos num país aí esquecido. Mas o que nós queremos realmente é que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Como mostrou este morador aí? Há bastante tempo que os moradores vêm pagando o IPTU, vêm pagando seus impostos. E o que eles querem é uma rua digna. Uma rua que, nos próximos meses, possa dar bastante alegria, não apenas para as crianças, mas, acima de tudo, para o restante da comunidade que vive naquela localidade. O IPTU está sendo pago, os impostos estão sendo pagos. Mas o asfalto, que é bom, infelizmente, não chegou naquela comunidade. Então, nós solicitamos, encarecidamente, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que, se estiver acompanhando essa reportagem... Aliás, a produção até mesmo mandou uma solicitação, já foi mandada uma solicitação via e-mail e também por telefone à Secretaria Municipal de Infraestrutura. O que nós esperamos é que, logo, logo, esse problema possa ser resolvido no mais curto espaço de tempo. Isso dando alegria, não apenas para toda a comunidade, e sim, dando alegria para nós aqui do programa Cidade Urgente. Até porque, quando mostramos uma matéria como esta e, dias depois, nós voltamos ao local e vimos que esse problema foi resolvido, não é motivo apenas de alegria para os moradores, é motivo de alegria para todos nós. Até porque a confiança que você deposita no nosso programa tem dado resultado. Como você viu nos programas anteriores, Bairro Novo Aleixo, Jorge Teixeira, o Bairro da Compensa, outras matérias que foram lá, graças à intervenção do nosso programa, os problemas foram resolvidos. Eu estava com saudade dele. Vou chamar esta autoridade, autoridade máxima nesse estado. Uma autoridade que vem dando aí bastante alegria por onde anda, principalmente aos moradores da ilha Tupinabarana. Ele fez a festa esse fim de final de semana aí. Minha autarquia, que saudade de você. Vem, opa, opa, ô, buqueca de cápio. Eu estava procurando a pessoa, como você estava falando, estava tomando uma água aí, rapaz. Ah, ô, meu irmão, saudade de você. Saudade de você, Tiago. Saudade, saudade. Está mais mágo, hein, Tiago? Estou, estou, né? Está mais esbelto assim. Foram 20 quilos a menos aí. 20 quilos a menos? 20 quilos a menos. Conhece ela. Você conhece. Eu conheço? Conhece. Sério, Tiago? A Viviane Araújo. Viviane Araújo. A Viviane estava lá em Parintim, rapaz. Não, não, mas esse final de semana ela estava lá em Presidente Figueiredo. A Viviane lá de Presidente Figueiredo, rapaz. Rapaz, de Presidente Figueiredo. Ela que te mandou um abraço. Vou dar um abraço para ela. Um beijo para você, Viviane. Bonitinha, Viviane. Além da Viviane Araújo, o Padre Ronaldo também, que é párico lá em Figueiredo. Ah, o Padre Ronaldo. O Padre Ronaldo. Ah, aquele que era daqui da Aparecida. Não, ele era aqui do Coroado. Ah, do Coroado. Padre Ronaldo, um abraço para o senhor. E todos os moradores lá de Presidente Figueiredo também acompanhando o programa. Isso, o pessoal do Presidente Figueiredo, o pessoal do Parintins também. Parintins também. Um abraço para os moradores do município. E também ao Mini Brute. Ao Mini Brute, né, rapaz. Mini Brute, Mini Brute. Que coisa bacana, assim, né, pá. Mini Brute comeu oito x-salada. Mentira. Sério? Ele comeu oito x-salada quando chegou no oitavo. Aí o Chapeiro começou a chorar. Por quê? Diz o que foi. Ele me comeu. Tu tem novidades, meu irmão? É uma novidade que é muito quente, né, Tiago? Tá muito quente. Tá quente, 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 quente. Tiago, eu não sei. Não sei se o sol tá baixando, não sei. Nós temos quatro estações aqui, né? É quatro, é quatro estações. É verão, calor, quentura e mormaz. É o Tiago lá no interior, Tiago. O pessoal não tem banheiro, né? Aí o que a gente faz? É juntar a água na bacia. Pra tomar banho de noite, né? Ah, eu pensei que fosse pra fazer outra coisa. Não, é pra gente tomar banho ali assim, ó. Juntar a água na bacia. Rapaz, aí a minha prima foi tomar banho agora pra ir pra... Esse dia que eu tava lá. Pra ir em Parintins. Isso, interior de Parintins. Interior de Parintins. Ela botou a bacia aquela de alumínio. Aí que tava lá, a água lá e tal. Ela disse, eu vou tomar banho, que eu vou pra escola. Aí eu fui pra lá, demorou, 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 demorou. A água tava tão quente, Tiago. A água tava quente, que quando foram ver, ela tinha se transformado em canja. Rapaz, rapaz, me disse que tava tão quente, tão quente, Parintins, que você fazia assim, Quando você jogava, aí... Já ia aqui, já evaporava. Evaporava no ar, né? Evaporava. Quer dizer que virou canja. Ela virou canja, Tiago. Tiago, mas a minha família, Tiago, esse negócio aí, ó. Eu tô meio triste, rapaz. Por quê? O meu primo, né, rapaz? Meu primo continua com a família desunida, essa minha. Agora ele chegou... Mas foi fegalhada? Não, aconteceu o seguinte, que ele chegou brabo lá na escola. Mentira. Chegou brabo lá e chamou lá a diretora, a professora, e disse assim, escute, diretora! Por favor, vem aqui! Aí a professora foi lá. Fui, não, senhor, o que que tá acontecendo? Se eu vim aqui, aqui na escola, pra saber desse tarro de bullying. Bullying? É. Desse tarro de bullying que a minha cunha tem, chegou lá em casa falando. Aí ela disse, ah, esse negócio é muito sério. É sério. É sério. Ela disse, é sério. Aí ele disse, quem é a sua filha? Ele disse, é aquela gorda ali, ó, com cara de capivara. Você já pensou, Tiago? Ele não sabia. Rapaz, eu invocarei o que dá dor moral pra ele. Ainda dor moral. A gente pergunta as coisas pra saber, a gente começa a dar moral. O Tiago tá bonito, rapaz. Olha, gostei muito. Rapaz, em falar nisso, dia 9. Dia 9. Dia 9. Nós vamos, junto com a cooperativa Solinegro, participar. Pra onde vamos? Vamos participar de um torneio de pênaltis. Me disseram que você é um bom jogador de futebol. Amanhã você vai tirar essa dúvida. Sério? Amanhã, amanhã. Outro eu fiz uma matéria bonita pra amanhã. Sério? Os futebol jogaram assim mesmo. Assim mesmo? Assim mesmo. Arrasgou aqui. Foi, foi. O cara que puxou aqui na hora que eu ia correndo assim, aí ele puxou aqui, daí foi o pênalti. Caramba. Aí eu caí. Aí o bairro... As páginas foram muito... Mas eu pense num homem pra bater pênalti aí. Então, na comunidade, nós vamos aí na comunidade, junto com a cooperativa Solinegro, pra participar desse campeonato, que é um campeonato já tradicional, de pênalti, de futebol... O último de pênalti, eu fui bater o pênalti e o goleiro disse assim, se tu chutar no canto direito, eu pego. Se tu chutar no canto esquerdo, eu pego. Se tu chutar em cima de mim, eu pego. Aí, sabe o que que eu fiz? Dei uma bicuda pra cima. Então pega essa. Senta lá, senta lá, senta lá. Daqui a pouco a gente conversa. Senta lá. Daqui a pouco a gente vai embora, vai embora, vai embora. Por que que a DiCaprio também vai já já voltar aqui pra falar um pouco da situação aí que vem os moradores de alguns bairros da nossa cidade vêm passando, né? Algumas pessoas aí têm visto vultos, né? Durante madrugada, né? Têm visto aí, têm ouvido, têm visto. Enfim, é uma situação bastante estranha e complicada. Mas logo, logo, daqui a pouquinho, por que que eu vou entrar pra falar um pouquinho sobre isso aí? Minha gente, é o seguinte. A produção do nosso programa recebeu uma denúncia dos moradores do bairro do Canaranas 2, mais precisamente da Rua M, sobre o rompimento de uma tubulação de água. Vamos acompanhar a reportagem que foi feita pelo Rali de Sumatins na semana passada? Estamos aqui na zona norte de Manaus, no conjunto Canaranas 2, na Rua M. Os moradores aqui acionaram a nossa equipe de reportagem e estão sendo prejudicados com um vazamento da água, que segundo eles, já dura aí há mais de dois meses. A gente conversa aqui com a dona Francisca Brandão. Vocês estão sendo prejudicados aí a todo esse tempo, não é isso? Com certeza. Enquanto eles lançam uma propaganda pra economizar a água, a própria Manaus ambiental tá desperdiçando aqui. São dois meses a gente reivindicando, pedindo, implorando, pra que eles venham abertar esse vazamento aqui, prejudicando as ruas, né? As calçadas e os muros das casas que não tem mais cor. Só lama, só lama. A gente conversa com outro morador aqui, com o seu Mário Silva. Seu Mário, o senhor também é morador aqui da rua e se sente prejudicado com isso, né? Positivo. Olha, a Manaus ambiental, eles fazem o seguinte, eles pregam uma coisa e fazem outra. Olha, eu tô aqui com o pedido, que eu fui lá no PAC, tá aqui o papelzinho. Então, eles deram, foi dia 19 do 5, eles deram 72 horas. Até hoje não apareceram. Enquanto o pessoal da Zona Leste sofre com a falta de água, aqui na Zona Norte, o desperdício é isso, ó. Aí todo mundo tá sendo prejudicado por isso. Sem falar nas buraqueiras, né, que tem consequência disso, aí surgem os buracos. Olha, os ônibus nem podem mais passar por aqui. Tô pensando que um dia eles vão até passar por outra rua, que não vão poder passar mais aqui na nossa rua. A gente conversa aqui com o seu Pará. O seu Pará também é um morador aqui da rua e se sente prejudicado com essa situação, né? Eu, pra mim, eu vejo assim que mesmo que essa água não estivesse aqui, isso aqui parece que é a terra que o mundo esqueceu, entendeu? Tá aí, a gente vem, a gente solicita o pessoal da Manaus ambiental que venha resolver o problema aqui da situação dos moradores aqui da Rua M, no conjunto Canaranas 2, na Zona Norte de Manaus. E esse é o papel do programa Cidade Urgente, apenas de ouvir as comunidades, ouvir a população pra saber como está seu bairro, a sua comunidade e como foi o caso dos moradores da Rua M. Eles entraram em contato com a nossa produção, com o nosso programa. Nós tivemos, ouvimos o relato de muitos moradores, infelizmente uma situação atípica na nossa cidade, a empresa Manaus ambiental está fazendo alguns reparos em nossa cidade e tem deixado alguns rastros aí de um trabalho que não foi completo. Infelizmente foram trabalhos incompletos, por conta de uma cana de tubulação que foi estourada, tem prejudicado, tem prejudicou os moradores. Mas nós temos uma notícia muito boa e quem vai dar essa notícia é o repórter Halitso Martins, que está conosco ao vivo pra dar essa notícia. Halitso, o que realmente aconteceu na Rua M depois de ter colocado, de ter essa matéria e ter visto aqui no programa Cidade Urgente na semana passada? Boa tarde. A equipe do programa Cidade Urgente esteve aqui na Rua M, no conjunto Canaranas 2, na Zona Norte da cidade, na semana passada. Os moradores solicitaram a nossa equipe, nós viemos até o local, onde estava acontecendo, tinha dois canos, com rompimento de dois canos, que estava com vazamento de água e prejudicando os moradores aqui da Rua M, no conjunto Canaranas. A gente conversa aqui com o seu Pará. Seu Pará, há quanto tempo já vocês sofriam com aquele vazamento de água? Três meses, ficou derramando água aí, eu acho que daria pra abastecer a cidade inteira essa água que derramou aí. E graças a Deus a gente deve agradecer a Manaus Ambiental pelo chamado, vieram aqui urgente fechar esse buraco aí, né? E tá aí, como vocês estão vendo aí, tá tudo já em condições de uso, a água. O programa, se não tivesse talvez vindo aqui, até gostaria de derramar essa água aí. A gente agradece muito a emissora também, né? E eu espero que o pessoal que fecha o buraco aí não demore muito pra resolver isso aqui. Porque o trânsito aqui é intensivo. Tá aí, a gente pode ver os moradores agradecendo a nossa equipe do programa Cidade Urgente, que esteve no local na semana passada. E através do programa Cidade Urgente, mais um caso resolvido aqui na Rua M, no conjunto Canaranas 2, na Zona Norte de Manaus. Muito obrigado, Ralirso Martins. Então tá aí, esta alegria. Alegria não apenas pra comunidade. Como podemos ver na matéria, a rua era bastante estreita. Uma rua que, além de carros pequenos de passeio, passava também ônibus, caminhões, carros grandes. Então não é motivo apenas de alegria para os moradores. É motivo de alegria pra nós, do programa. Que a todo momento estamos mostrando realidades em diversos bairros da nossa cidade. E graças à intervenção do nosso programa, graças também à intervenção das autoridades competentes, temos aí resolvido problemas que estão aí atormentando os moradores há bastante tempo. Nós queremos agradecer de coração a empresa Manaus Ambiental, que em menos de 24 horas resolveu o problema da comunidade, resolveu o problema dos moradores da Rua M, lá no conjunto Canaranas, na Zona Norte da nossa capital. E você quer fazer a sua denúncia? Faça como os moradores da Rua M. Faça a sua denúncia, faça aí a sua reclamação, através do WhatsApp do nosso programa. Você pode interagir juntamente conosco, mandando a sua mensagem, que nós estaremos nas ruas da nossa cidade, manhã, tarde, noite, durante o fim de semana também. Você é o nosso motivação, a nossa motivação aí, essa alegria que nós estamos sempre dando até você, por conta desses casos resolvidos em nosso programa. Por que é que é DiCaprio? Venha pra cá. Me diga como é que houve. Fale, mestre. Você me disse ainda há pouco, sobre a situação, que está acontecendo aí, alguns vultos, algum mais... Eu só estou vendo coisa, né? Estão vendo coisa. Até o Sérgio Aurélio, parece que fez uma música, há algum tempo atrás, sobre a questão de vulto. De vulto, é de vulto. Fez o vulto. É o nome da música, né? Rapaz, está acontecendo isso mesmo, realmente? Está acontecendo, rapaz, está acontecendo, vulto, vulto, essas coisas... O pessoal está vendo vulto, a minha prima viu vulto, 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 vulto. Nasceu um vultozinho, está andando já. Deu até lá ver vulto. Vulto, vulto. O que que foi isso? Porque começou a inchar, inchar, inchar. Aí foi vulto. Foi vulto. É, parece que o camarada sai pra trabalhar, quando volta... Volta, aí tem... Ele ouve barulho na cozinha. O barulho na cozinha. O que que é isso? A mulher não come manga. A mulher não come manga. Aí quando o cara chega do trabalho, tem uma manga e uma faca em cima da mesa. Mentira. Aí ele disse, pô, mas a minha mulher não come manga. Aí ele falou, o que que está fazendo essa manga com essa faca? Sabe, é vulto. É vulto que está trazendo aí. Acontece isso, chefe. Acontece. Por que você me pergunta disso? Rapaz, é porque o que a gente tem visto por aí, o que eu ouviro também, aí, também, é que é uma situação atípica, parece que aconteceu... Aonde foi? É com alguém da nossa produção, né, que... Ah, está vendo vulto. Está vendo vulto, muito vulto. E eu não quero relatar aqui a essa pessoa. Às vezes, o chifre, quando é muito grande, acabou que eu ver vulto, ver misuras. Será, rapaz, é? Tem esse problema de acabou que eu fazer isso aí, pegar chifre e ver vulto. Rapaz, é meio complicado. E tem gente que não tem estrutura pra isso. Não, tem gente que... O corpo não aguenta, entendeu? O corpo... É por causa que a madeira é muito pesada, e quando a ria na cabeça, eu não aguento. Ah, meu irmão. Não aguento, eu não aguento. Diga, fale. Eu me lembrei do... O caboclo chegou na casa dele, mamado. Mamado? Mamado. Mamado que é porre. Chegou porre. Porre, Tiago, aí chegou lá, ele entrou devagarzinho. Tirou o sapato dele, foi tendo devagar. Abriu a porta, abriu a porta, aí entrou. Aí fechou a porta, aí... Esse é o barulho da fechadura. Aí ele entrou devagar, aí deu vontade dele no banheiro. No banheiro. Tiago, ele foi no banheiro, quando ele voltou de lá, ele veio na carreira. Minha velha, minha velha. Ele disse, o que foi? O que foi? Minha velha, pelo amor de Deus, minha velha. Minha velha, essa casa é mal-assombrada. Essa casa é muito mal-assombrada. Pega logo os galhos de arruda, pede da malambada amanhã. Essa casa é mal-assombrada. Ela disse, por que mal-assombrada? Porque eu cheguei agora, eu fui lá no banheiro, quando eu abri a porta, a luz acendeu. Aí eu estava muito aperreado, eu mijei mesmo lá. Mijei mesmo, tudo dia no banheiro. Aí quando eu fechei a porta, a luz apagou. Meu Deus. Ela disse, dia. Ave Maria. Ela disse, desgraçado, pegou um pedaço de pau que estava na cama lá, pá, 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 na costa dele, disse, o que que foi? Esse desgraçado mijado de novo na geladeira. Ah, meu pai do céu. Isso é incrível. Isso deve ser meu Pampa, né? Isso é coisa do Pampa. É a história do Pampa. O Pampa e a turma lá do Bar do Bala. É verdade. Só é papo cultural ali, né? Escute, deixa ele falar. Hoje, hoje, hoje eu vou gravar, amanhã. Hoje eu vou gravar uma matéria, que é de capoeira. De capoeira? De capoeira. Mas eu não vou pelo fato de dar capoeira, porque eu sei, eu sei fazer o negócio de capoeira. Sabe, né? Eu vou por causa da música. Música? Porque te atrai a música? É uma música que é bonita, assim. Bonita. A música é assim, ó. Paranauê, Paranauê, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paranauê. Sabe por quê? Ah. Por causa de que o Vasco pegou uma lapada do Paranauê. Vasco levou uma lapada do Paranauê. Eu vou só pra ver. Paranauê, Paranauê, Paranauê. Por que que você que anda de ônibus por aí? A gente fez contato. Ando de ônibus. Eu ando. Você andou de ônibus hoje? Você viu alguma coisa diferente? Eu vi diferente, porque na hora que o rapaz passou na borboletinha lá. Na catraca. Na catraca lá. E aí quando ele foi passar, que ele foi pagar, que ele puxou a carteirinha lá, entendeu? Aí o cobrador olhou pra ele e disse assim, peraí, rapaz. Mas essa carteira aqui não é tua. Aí sabe o que que ele disse pro cara lá? Quer dizer que esse ônibus é teu. Minha gente, falando sério, falando sério, é porque é o seguinte. O que a gente tá acompanhando pelas redes sociais, pelos jornais, pelas emissoras de televisão, é que possivelmente a passagem do transporte coletivo, a partir de amanhã, dia 1º de julho, vai ter um aumento de R$ 3,00, vai para R$ 3,54. O que nós, do programa Cidade Urgente, estamos querendo saber, é porque que se a passagem de ônibus vai subir, possivelmente poderá subir amanhã a R$ 3,54, por que que alguns ônibus do sistema de transporte coletivo da nossa capital, ou melhor, todos os ônibus que circulam na nossa cidade, por que que todos os ônibus estão com aquele aviso? Hoje, quem pegou o ônibus, viu o aviso, que a partir de amanhã, a passagem aumentaria em R$ 3,54. Há uma briga judicial entre prefeitura, entre Sinetran, para ver se a passagem continua no valor de R$ 3,00, ou então vai ter esse aumento. Infelizmente, esse aumento vem prejudicar, não apenas o pai de família, não apenas as pessoas que necessitam do transporte coletivo, mas também estudantes, e principalmente aquelas pessoas que estão desempregadas. Porque, veja só, se você está desempregado, você que está me assistindo nesse exato momento, você está desempregado, você não vai arrumar emprego por aí, você não vai atrás de emprego por aí, você precisa do transporte coletivo? Imagine só o aumento de R$ 3,54. Mas o que as pessoas estavam assustadas é porque se, possivelmente, haverá esse aumento a partir de amanhã, por que o Sinetran e as empresas do sistema de transporte coletivo colocaram esse aviso logo hoje? Na sua opinião, o valor de R$ 3,54 é um preço justo? Vamos saber. Minha gente, a Central de Interpretação de Libras, o CILAM, visa atender a comunidade surda da região metropolitana de Manaus, com o objetivo muito simples, de disponibilizar o atendimento especializado às pessoas surdas, através dos serviços de tradução e interpretação da língua brasileira de sinais e livras. Vamos acompanhar? CILAM, Central de Interpretação de Libras do Estado do Amazonas, que desenvolve um bom trabalho com pessoas surdas. Hoje, o programa acompanhou a rotina e o atendimento a uma paciente surda em um hospital da cidade. Vamos acompanhar de perto a rotina da CILAM. A Central tem como objetivo disponibilizar atendimento especializado às pessoas surdas, através dos serviços de tradução e interpretação da língua brasileira de sinais, Libras. Facilitar e proporcionar acesso dessas pessoas nos serviços públicos para esclarecer as informações desejadas, além de ampliar a comunicação e a interação entre os surdos e ouvintes, reforçada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Perfeito, porque a gente consegue realmente nos fazermos entender e entender o que ela está sentindo. Porque a nossa experiência foi uma cirurgia. Então, assim, até durante o ato cirúrgico, a intérprete esteve na sala, no centro cirúrgico. Então, o contato do anestesista com ela, o meu contato com ela durante a cirurgia, foi importantíssima a presença do intérprete, a inclusão mesmo e uma facilita a comunicação da equipe com o paciente. Além de in loco com a disponibilização de um tradutor e intérprete de Libras, com o local horário de dado nos prazos mínimos de 48 horas de antecedência, para acompanhar as pessoas surdas, as bibliotecas, hospitais, delegacias, tribunais e outros locais de atendimento ao público. Antes eu me sentia muito ruim, porque eu não tinha intérprete, tinha essa barreira, né? Depois que eu fiz os exames, fiz a cirurgia, que foi preciso fazer cirurgia, tomei o susto sério? Como? Como fazer cirurgia? Mas eu aceitei. Foi tudo bem. Depois, teve o intérprete, veio da CELAM, veio no sistema, se era possível, se tinha que ficar o dia todo. Aí eu fiz a avaliação, eu fiquei muito preocupada, eu fiquei muito assustada, né? Foi a primeira vez que eu fiz cirurgia, né? Então, mas eu aceitei, teve o intérprete, a minha mãe não podia, pois devido à comunicação que não tem, né? Ela ia viajar e eu fiquei muito assustada, fiquei muito surpresa. Eu pedi ajuda do intérprete, fiz a cirurgia e fiquei muito aliviada no dia que teve, que aconteceu, pois teve a ajuda do intérprete, que foi muita sorte. A central funciona na CEPED, localizada na Avenida Mário Ipiranga, número 1600, Adrianópolis, zona centro-sul da cidade, de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. Contatos para agendamentos 3878-0596. Muito bem, então tá aí, mais um trabalho desenvolvido pela CILAM e através da Secretaria Especiais, né? A CEPED, que vem desenvolvendo esse trabalho em toda a cidade de Manaus e também tem desenvolvido esse trabalho, abrangendo esse trabalho em boa parte do interior do nosso estado. E mais uma vez, nós do programa Cidade Urgente queremos estar ao lado dessas comunidades, a estar ao lado dessas pessoas que estão trabalhando, desenvolvendo esse tipo de trabalho, ajudando pessoas carentes, como é o caso da CILAM, que fica vinculada aí à CEPED, aqui na cidade de Manaus. Minha gente, estamos encerrando mais uma edição do programa Cidade Urgente aqui pela Band Amazonas. E desde já gostaria de agradecer pelo carinho da sua audiência, tanto na capital como no interior do nosso estado. Como eu disse, no início do nosso programa, durante uma bela temporada, estarei à frente, estarei no comando do programa Cidade Urgente e gostaria de contar sempre com a sua participação, sempre com a sua audiência. Você, que está em qualquer parte da cidade de Manaus, está com algum problema no seu bairro, na sua comunidade, então, quem sabe no seu município, você pode interagir juntamente conosco, mandando sua mensagem via WhatsApp. Ou então, você pode entrar em contato também através dos telefones do programa Cidade Urgente. Uma equipe estará logo, logo no seu bairro. E como eu disse, não é apenas a alegria do problema resolvido para a comunidade. É uma alegria para nós, quando mostramos uma matéria, quando mostramos um caso sendo resolvido em nosso programa. Porque, graças ao bom Deus, nós temos dado aí vários sinais e várias respostas através dos microfones, através das lentes do programa Cidade Urgente. Graças ao bom trabalho que estamos disponibilizando todos os dias até você e, claro, a sua confiança. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, um horário normal. Amanhã, uma hora e trinta e cinco minutos, estaremos aqui na Band Amazonas. Tchau, gente!